Música de introdução Fala galera, beleza? Bem... Hoje eu vou fazer um vídeo analise do jogo Super Mario 74 Nossa, é incrível esse jogo Bem, vamos começar Estou fazendo mais uma nostalgia desse jogo Bem... Não joguei ele quando criança Não, não joguei ele quando criança Eu só ficava jogando ele quando... Quando eu ia pra casa de um amigo e... Na verdade eu... Joguei... Eu sei que nunca joguei... Eu só aumento esse jogo Eu joguei só no computador mesmo No emulador Não senti a experiência de jogar no... Nintendo 64 Esse grande super jogo Que é do Super Mario 64 Bem... Olha o Mario Bem, os gráficos pra aquela época eram uma belezura Mas hoje em dia mudaram Estão incrívelmente incríveis os gráficos Pra época, né? Bem... Meu amigo ele mandou eu... Eu falar pro pessoal aí do Youtube Que eu e ele vamos fazer parceria no... No canal... No meu canal Da Mer... Bem... Eu ainda não fiz o canal mas ele tava fazendo O nome dele é... Eggman... Eggman... É Eggman... Eggman... Nossa... Não sei direito o nome... Espera aí... Já volto... Pronto... Voltei... Fui fechar a porta... Barulheira... Aqui em casa... Não viu... Não dá nem mais pra gravar vídeo com uma barulheira do caraca... E eu tô tentando falar bem alto pra vocês não escutarem nada... Vamo lá... Bem... Eu já dei uma travadinha aqui... Vamo entrar aqui nesse mundo... O mundo das bombas... Eu acho que esse vai ser um... Vídeo bem curto mesmo... Provavelmente de 5... 4 minutos... Uau... Vem... Velhos inimigos hein... Do Super Mario... Do primeiro Super Mario né... Vem... Vamo subir... Ah... Ah... Vamo de novo... Ai... Consegui... O que eu li pra vocês saberem... É um cachorro... É um cachorro... Eu não quero essas bombas atrás de mim... Tem uma moeda ali... Vou tentar subir aqui em cima... Porque eu vi essa moeda aí... Vamos... Vamos... Pega Mario... E aqui corta o caminho ainda... Em vez de você subir tudo aquilo... Corta um belo e um caminho cara... Ai... Vamo lá... E aqui você só pega o teleportador... Peraí... Agora já estamos no topo... E o chefão já tá ali... E essa luta vai ser bem rapidinha... E... Já vou... Fechar com um vídeo aqui... Com chave de ouro... Com chave de ouro... Eu sou o grande... O rei das bombas... Vem pegar o rei das bombas... Cê não pode... Jogar ele lá pra baixo... Que... Ele começa tudo de volta... Tudo de novo a luta... Bem... Pra vocês saberem... Eu vou voltar a fazer vídeos... Na... Velha... Câmera... Mentira... Não vou fazer mais com a câmera... Eu vou comprar uma placa de captura... Já recomendo... Já... Já achei um lugarzinho pra comprar... Eu achei no... Mercado Livre... Ó... E... Não vou mais fazer com a câmera... De hoje em diante... Eu vou gravar com o meu Play 2... Com... Os velhos jogos... Eu vou começar aqui... Um modo diferente de gravar... Não só foi isso que eu queria falar então... Falou galera... Até... Ou... Pro próximo... Próximo vídeo...